Olá! O CEPIM, maior evento acadêmico e científico do IFPR, está chegando. A programação começa no dia 16 de outubro e até o dia 19, mais de 600 estudantes e servidores do IFPR vão participar de palestras, oficinas e apresentações de trabalhos. Além disso, na programação também estão previstas atividades culturais e artísticas produzidas pelos próprios CUP. Também estão previstas visitas técnicas e vai ser uma semana muito cheia, muito intensa, com muita troca de experiência e conhecimento entre os participantes. Agora eu vou mostrar para você o que a comissão organizadora preparou para quem vai para o evento. Vem comigo! Vários são os momentos marcantes do CEPIM, mas com certeza um dos mais aguardados pelos participantes é o credenciamento em que é entregue um kit para quem vai participar do evento. Essa aqui é a sacochila. Ela traz a estampa do cartaz do evento e você vai poder guardar aqui tudo o que você quiser. Ela pode te acompanhar durante todo o evento e até depois lá no campus. A mesma estampa aparece aqui no cordão do copo que faz parte do kit. Os participantes recebem esse copo, vai ter galões de água distribuídos por todo o evento e não tem copinhos descartáveis, então mantenha seu copo sempre contigo. A sustentabilidade também está em outros materiais. A caneta, o crachá e também o bloquinho do evento são feitos em papel reciclável. E por fim, o último item que faz parte desse kit é a camiseta. Esse ano ela é bem clean, ela é branquinha, com detalhes também do cartaz do evento. Então esse aqui foi o kit, gente. E para quem quiser conferir a programação do evento, pode entrar no site do CEPIM, que está aqui na descrição do vídeo, e conferir toda a programação. Lá estão todas as palestras e os horários bem certinhos que cada um desses eventos vai acontecer. Então confere lá. Este foi mais um Se Liga, uma edição especial dedicada todinha ao CEPIM. Na próxima semana, a equipe do Conexão em FPR vai estar em Londrina fazendo a cobertura jornalística do evento. Então fiquem ligados. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e ative as notificações, porque na próxima semana vai ter muito vídeo bacana direto lá do CEPIM. Nos vemos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho